Nunca houve nada tão apropriado para ser usado como reserva de valor quanto o Bitcoin. No vídeo anterior desta série, vimos que o único recurso absolutamente escasso é o tempo, o eterno dilema que enfrentamos está relacionado com isso. Como podemos armazenar para o futuro o valor que produzimos ao longo do tempo? Embora nosso tempo seja finito, todo o resto é praticamente infinito. Mais de uma determinada coisa pode ser produzida se lhe dedicarmos mais tempo. Portanto, qualquer objeto que escolhamos como reserva de valor terá o seu preço aumentado. A adoção como reserva e a consequente valorização incentivarão a sua produção. Quem o produzir se beneficiará do valor ali armazenado. Por exemplo, nas ilhas Yap, as pedras rai eram a reserva de valor. Quando o Kif trouxe mais aquelas pedras às ilhas, beneficiou-se do valor estocado nelas. A inflação das pedras rai o favoreceu. Outro exemplo. Missangas eram usadas em parte da África como reserva de valor. Europeus chegaram ao continente em navios cheios delas, beneficiando-se do valor ali armazenado. Eles também foram favorecidos pela inflação. Com exceção do ouro, todos os metais usados como dinheiro foram superproduzidos até que seus preços colapsassem. Novamente, isso porque os que os produziam eram beneficiados pela inflação. É o que acontece com os bancos centrais e os seus papeizinhos coloridos, produzidos incessantemente. O rei e seus amigos se favorecem, sugando o valor armazenado pela população. Perceba o padrão. Se algo é usado como reserva de valor e mais dele puder ser produzido, isso inevitavelmente acontecerá. E por quê? Porque os que conseguem produzir mais se beneficiam do valor ali estocado. Desde 1971, quando qualquer freio para expansão monetária deixou de existir, os bancos centrais passaram a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. E isso segue a lógica que acabei de apresentar. Quem está próximo das impressoras se beneficia. E os outros? Bom, eles precisam procurar algo para ser usado como reserva de valor, se não quiserem ser ainda mais depenados. Portanto, o grande número de bolhas que temos presenciado pode ser entendido como apostas para se achar uma reserva de valor aceitável. É isso que explica, por exemplo, as bolhas imobiliárias. Muitas pessoas consideram imóveis uma boa reserva de valor. E o que vai acontecer nesse caso? Mais e mais imóveis serão produzidos. Só que chega uma hora em que existem tantos imóveis que a bolha estoura e o preço deles colapsa. Nessa busca por uma boa reserva de valor, só o ouro chegou perto de resolver o problema graças às suas propriedades químicas que tornam a transmutação impossível. Quando o ouro foi o padrão monetário, a humanidade viveu uma das suas épocas mais gloriosas. Contudo, a dificuldade de transportá-lo, dividi-lo e verificá-lo levou à centralização. Foi isso que acabou nos levando ao controle governamental crescente do ouro e, em seguida, a sua substituição por dinheiro fiduciário. Agora, as reservas de ouro aumentam. Sendo ouro uma reserva de valor, há um incentivo para minerá-lo. Quem faz isso se beneficia do valor nele estocado. Não é por acaso que as reservas de ouro vêm se expandindo, em média, a 2% ao ano. Dessa forma, mesmo o ouro está longe de ser a reserva de valor perfeita. Isso só mostra um lado surpreendente do feito técnico que é o Bitcoin. Pela primeira vez em sua história, a humanidade tem acesso a algo cuja oferta é estritamente limitada. Não importa quantas pessoas o usem, quanto valor ele armazene e quão avançados sejam os equipamentos usados para produzi-lo, só poderão existir 21 milhões de bitcoins. Não é possível tecnicamente aumentar a oferta para suprir a maior demanda. Se mais pessoas quiserem acumular bitcoins, a única maneira de acomodá-las é por meio da valorização do que já existe. Como o Bitcoin é divisível em 100 milhões de satoshis, e como é possível subdividir indefinidamente os satoshis em camadas secundárias, não há limites para a quantidade de valor que a sua rede é capaz de armazenar. Nunca houve nada tão apropriado por esse fim quanto o Bitcoin. Até a invenção do Bitcoin, todas as formas de dinheiro não tinham suas ofertas ilimitadas e, assim, tinham problemas em transmitir valor ao longo do tempo. A oferta monetária imutável do Bitcoin o torna perfeito para guardar o valor que produzimos em nosso tempo limitado. Ou seja, o Bitcoin é o jeito mais barato de comprar o futuro porque é o único meio que não pode ser inflacionado, não importa o quanto se valorize. Lembra-se da razão estoque para fluxo? É a relação entre a reserva de um determinado bem e o que é produzido anualmente. Uma razão alta significa que a produção do bem é pequena em relação ao que existe. Pois bem, em 2017, a razão estoque para fluxo do Bitcoin era menor do que a do ouro. Hoje ela é aproximadamente a mesma. E, em 2025, deverá ser o dobro da do ouro. E o que continuará aumentando. Uma implicação importante dessa oferta reduzida de Bitcoins e de sua taxa constantemente decrescente de emissão é que seu estoque é muito grande em relação ao que é produzido. E isso só vai aumentar. A partir de 2140, quando todos os Satoshis já tiverem sido minerados, a razão estoque para fluxo do Bitcoin será infinita. Será o primeiro caso na história da humanidade. É algo fantástico, não é? Quer uma outra vantagem? Porém, a taxa decrescente de emissão faz com que cada vez mais tempo e mais recursos sejam direcionados para a produção de bens e serviços, e não para a criação de novos Bitcoins. À medida que a recompensa para o bloco vai diminuindo, passam a ser recompensados cada vez mais pelas taxas de transação. Quer dizer, passam a ser premiados por deixarem a rede segura e não por criarem novos Bitcoins. Ao longo de nossa história, sempre algum objeto físico foi usado como reserva de valor. Mas não há nenhuma razão lógica pela qual essa função precisa ser manifestada fisicamente. Com a invenção do Bitcoin, descobriu-se a escassez digital. E não só isso. Sua oferta limitada tornou algo absolutamente escasso. Nenhum material físico foi capaz disso. Antes do Bitcoin, o único recurso absolutamente escasso que existia era o tempo. O Bitcoin permite que transportemos valores digitalmente, sem dependermos do meio físico. Podemos transferir largas quantias, ao redor do mundo, em poucos minutos, sem precisar pedir a benção de ninguém e preservando seu valor com o tempo. O Bitcoin mantém as vantagens de um bom dinheiro físico e elimina suas desvantagens. É, de longe, a melhor reserva de valor já inventada.